O Código de Defesa do Consumidor completou na última quinta-feira 24 anos de sua instituição. E o coordenador executivo do PROCONJATAI nos fala sobre a importância dessa lei para a sociedade. A importância do código era cada vez mais relevante, uma vez que busca a proteção efetiva de todos os consumidores. E hoje, quem não é consumidor? Você, ao levantar e ligar a luz do seu quarto e ao deitar, escovar os dentes, você está sendo consumidor. Então, nós somos consumidores praticamente a todo instante, durante quase todo dia. Você compra um veículo, você compra um eletrodoméstico. Então, essa proteção tem que ser cada vez mais patente para que as pessoas, para que os consumidores possam não ter de sabores, dores de cabeça, quando adquirir um produto ou um serviço no mercado de consumo. Ele ainda cita as principais regras contidas na lei. Nós temos um elenco variado de regras. Nós temos algumas regras básicas que protegem o consumidor, como por exemplo, a questão da garantia, como por exemplo, a questão de compras fora da internet, que o consumidor tem direito de um arrependimento dentro de sete dias e vários outros direitos básicos do consumidor, como o direito da proteção à sua vida, à sua segurança. Acho que o que visa muito o Código de Defesa do Consumidor é esse direito de segurança, protegendo a sua vida, à sua saúde e também, é claro, dando o direito de escolher aquilo que ele quer comprar, aquele produto ou serviço que ele quer adquirir. E mesmo depois de 24 anos, ainda existem algumas dificuldades para a aplicação das regras previstas no Código. Eu sempre digo e friso aqui, uma das principais dificuldades ou mazelas que o consumidor pode enfrentar é a falta de informação. Mecanismos para implementar o Código nós temos. De repente um pouco burocráticos ou um pouco morosos, hoje nós enfrentamos um problema grande com o Poder Judiciário, que inclusive é um parceiro dos PROCONs, das entidades que defendem o consumidor, mas a falta de juízes, a falta de serventuários, isso acaba que engessando ou deixando moroso o acesso ao Judiciário, às pessoas. Mas independente disso, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público, os PROCONs, têm feito um trabalho aí bastante atuante, dentro das suas possibilidades técnicas e humanas, na defesa desses consumidores. Então hoje o consumidor tem os PROCONs para procurar, quando acontece um problema de menor complexidade, nós somos um órgão administrativo ligado ao gabinete do prefeito, os órgãos estaduais também são ligados ao gabinete dos governadores e assim por diante. Então nós temos aí algumas formas variadas para que o consumidor possa fazer valer os seus direitos, começando, como eu disse, pelos PROCONs, se não resolve no âmbito do PROCON, tem o Poder Judiciário, tem o Ministério Público, que tem o poder de polícia para fazer valer esses direitos de uma forma mais enérgica.